nós estamos indo embora a geração de ouro dos 40 50 e 60 estão partindo e agora quem vai nos substituir sem amor ao próximo nós que temos mais de 40 50 60 somos uma geração única mas compreensiva somos a última geração que ouviu seus pais seus avós os seus tios respeitamos os pais os professores e as pessoas mais velhas amávamos de verdade nós tínhamos apelidos e não era desrespeito as músicas que ouvimos não agredia os ouvidos nós atravessamos a era do rock e do pop woodstock os rips vimos a viagem à lua muitas guerras que não eram nossas crescemos protegidos pelos militares estudávamos em escolas e faculdades públicas havia plano de saúde brincar vamos o carnaval dos clubes nós havia baile de deputantes tínhamos dois meses de férias namoramos muito muitos de nós se casaram com a primeira namorada e acredite estão casados até hoje somos uma edição limitada mas todos os dias somos menos menos aproveite enquanto você pode e tenha em mente que tivemos muito trabalho para construir o mundo esse mesmo mundo que hoje está sendo destruído por falta do que no passado tínhamos em abundância o amor ao próximo repasse aos seus amigos quarentões cinquentões e sessentões não para que se entristeçam mas para que se se sintam privilegiados infelizmente nós estamos indo embora e qual o mundo que deixaremos para os nossos filhos e as próximas gerações pense nisso você é uma edição limitada de um ser humano que marcou uma história é uma edição limitada de um ser humano que marcou uma história para os nossos filhos e as próximas gerações e aí você A CIDADE NO BRASIL